Olha o que que essa desgraçada teve a audácia, a audácia de fazer, porque a gente tem um grupo, né? No WhatsApp, eu, ela, Rebeca, Lecha, Gabi, Liane, quem mais? Um grupo, enfim. E a gente perguntou, amiga, você tá indo, você tá confinada? Olha o que essa vaca fez, olha o que que você fez, porque eu mandei um áudio, olha aqui. Pera aí. Vamos lá, então. Olha, se a Pucca tiver nessa porra e ela não estiver contando pra gente. Eu não vou fazer torcida pra ela, vou tirar, vai tomar o seu cão. Eu queria dizer que eu já tinha gravado o seu vídeo, tá? Pra te contar. É... Eu ia dar manha, desprontar. Gostando, tá? Eu precisava muito te falar, precisava muito te contar isso. A gente falou várias vezes, eu já sabendo que eu ficava assim... Olha, você tá tendo a coragem de me falar isso. Tchau. Tchau.